Como é que foi a noite de vocês aí? Tudo tranquilo? Espero que sim. Vamos continuar hoje a nossa leitura. Terceiro capítulo do livro Roberto Carlos em detalhes. A biografia proibida do Roberto Carlos. Lembrando sempre que se você estiver escutando esse livro via Spotify, a gente faz uma live aí todo dia entre 8h30 e 9h30 no canal do YouTube da Twitch. Gente, discoteca TV em ambas as plataformas, beleza? Quem puder compartilhar, indicar pra alguém que gosta do Roberto Carlos aí, tirar aquela onda. Tamo junto, beleza? Deixa eu arrumar as telas aqui porque... Como é digital... Espera aí. Hoje tá tudo esmungalhado aqui. Puta merda, peraí. Vamos lá, então? Vamos lá? Capítulo 3. Fora do tom. Roberto Carlos e a bossa nova. Para Roberto Carlos, aquilo foi literalmente uma revelação. A sala de sua casa foi iluminada pela voz e o violão de João Gilberto, cantando a recém-gravada Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O fraseado sincopado do cantor e os incríveis jogos rítmicos entre a voz e o violão deixaram o garoto encantado. Nunca tinha ouvido nada parecido antes. A forma dele cantar, a colocação da voz, a emissão, a afinação, a divisão, tudo ali era perfeito. Quando vi João Gilberto, eu fiquei parado porque aquilo era algo simplesmente maravilhoso. Se aquela gravação soa moderna até hoje, tanto que continua a impressionar novas gerações em várias partes do mundo, imaginem para um garoto que morava no subúrbio de Lins de Vasconcelos no final dos anos 50. Fascinado pela beleza da nova música revelada por João Gilberto, Roberto Carlos pegou seu violão e imediatamente tentou reproduzir aquele som. E nos dias seguintes saiu comentando sobre o que acabara de ouvir, procurando alguém com quem pudesse compartilhar sua descoberta. Aquilo era como se fosse um canto de sereia. Você começava a olhar para o cara dos outros perguntando, você está ouvindo também? É isso mesmo o que eu estou ouvindo? Eu não estou maluco? As pessoas começaram a se procurar exatamente para se defenderem da loucura, afirma Gilberto Gil, que ouviu João Gilberto pela primeira vez na mesma época em Salvador. E o mesmo aconteceu com Chico Buarque, que morava em São Paulo, com Caetano Veloso em Santo Amaro, com Jorge Bem e Marcos do Vale no Rio, e com Edu Lobo, que estava de férias em Recife quando ouviu Chega de Saudade pela primeira vez. Nenhum deles se conhecia até então, e quando isso aconteceu, o ponto de identificação maior seria a descrição do mesmo impacto ao se deparar com a música de João Gilberto. Naquela gravação de Chega de Saudade, se concentravam de maneira mais rigorosa os elementos renovadores essenciais que a música popular brasileira buscava no momento, como bem definiu Caetano Veloso em seu livro Verdade Tropical. João Gilberto catalisou os elementos deflagradores de uma revolução que não só tornou possível o pleno desenvolvimento do trabalho de Tom Jobim, Carlos Lira, Newton Mendonça, Ronaldo Bolso e João Donato, Sérgio Ricardo, seus companheiros de geração, e abriu um caminho para os mais novos que vinham chegando, Roberto Menescal, Sérgio Mendes, Nara Leão, Badem Pau e Lenny Andrade, como deu sentido às buscas de músicos talentosos que, desde os anos 40, vinham tentando uma modernização através da imitação da música americana, Dick Frarney, Lúcio Alves, Johnny Alf e o conjunto vocal Os Cariocas, revalorizando a qualidade de suas criações e a legitimidade de suas pretensões. Caetano também ressalva que João fez o uso do cool jazz que lhe permitiu melhor religar-se ao que sabia ser grande na tradição brasileira, o canto de Orlando Silva e Ciro Monteiro, a composição de Ori Barroso, Dorival Caymmi e de Wilson Batista e Geraldo Pereira, as iluminações de Assis Valente. Enfim, o estilo musical lançado por João Gilberto em 1958 redefiniu o passado, o presente de então e o futuro da música brasileira, incluindo ali o jovem cantor Roberto Carlos. Tom Jobim foi preciso ao escrever a contracapa do LP Chega de Saudade, que surgiu logo em seguida. João Gilberto é um baiano bossa nova de 27 anos, em pouquíssimo tempo influenciou toda uma geração de arranjadores, guitarristas, músicos e cantores. Além disso, o sucesso de João Gilberto deu a Roberto Carlos mais certeza e ânimo para continuar a tentar a carreira artística. Afinal, João estava ali para provar que, definitivamente, não era mais essencial a um candidato a cantor ter a voz de cantor de ópera. Com sua voz pequena, porém afinada e bem colocada, Roberto Carlos poderia também se tornar um astro da música popular. Revigorado, Roberto Carlos partiu para uma nova fase em sua carreira. Foi quando decidiu batalhar por um emprego de Kroner na noite carioca, já que continuava sem espaço nas emissoras de rádio. E, pensando bem, aquele estilo intimista de João Gilberto se aplicava muito melhor ao interior de uma boate do que um auditório de rádio, mas trabalhar exatamente em qual casa noturna. Para a sorte de Roberto Carlos, uma de suas primas era casada com um gerente de uma boate, e não de uma boate qualquer. Assim, e sim da badalada Boate Plaza, que era chamada de A Joia de Copacabana. O cantor não teve dúvida. Foi lá falar com a prima e o marido dela, Amaral Ribeiro. Roberto Carlos mostrou para ele seu repertório de bossa nova e sambas canções, e se disse disposto a encarar a maratona de um cantor da noite. Amaral prometeu que, assim que surgisse uma vaga, essa seria dele. Roberto Carlos ficou na cola e, no início dos anos 59, véspera de completar 18 anos, foi contratado para cantar no Plaza, conseguindo assim seu primeiro emprego e seu primeiro salário com a música, 6 mil cruzeiros antigos mensais. Por ser menor de 21 anos, na época, a idade mínima exigida para trabalhar em casas noturnas. Roberto Carlos precisou de uma autorização especial assinada por seu pai. Primeiro dia que cantei no Boate Plaza foi inesquecível. Aquilo foi uma felicidade, uma maravilha. Eu me senti um profissional. Para mim, que tinha vindo de Cachoeiro, cantar naquele nightclub de Copacabana foi um negócio sensacional, afirma o cantor. Naquele ano, o Rio de Janeiro ainda era a capital da república e, por seus bares e boates, circulavam a elite política e cultural do país. A gran finale. Empresários, ministros e senadores frequentavam boates como a Sachais, a Vogue, a Freds e a Drinks. Já artistas intelectuais preferiam as boates dos Becos das Garrafas e, naturalmente, a Boate Plaza, um sinônimo de vanguarda e de renovação musical da Noite Carioca, inicialmente apenas um bar. O Plaza firmou-se como um espaço místico de Bossa Nova porque ali, antes de se tornarem famoso, davam canjas músicos como João Gilberto, Johnny Alf, João Donado e Luizinho Essa. Ainda que, ainda de calça curta, tocando acordeão. Mais tarde, o bar do Hotel Plaza fechou para se construir um espaço maior. A Boate, que entre os palcos e mesas tinha uma pista para vinte casais dançarem desagarradinhos. E era nessa Boate de Classe, bonita, bem decorada, que Roberto Carlos iria agora desfilar sua voz. Ali eu não podia cantar rock, mas fiquei à vontade cantando de maneira que fazia em casa, muito parecido com João Gilberto, afirmou o cantor. E a tal batida de João Gilberto? Ele fazia direitinho? Bossa Nova eu só cantava. Não tocava aquele violão todo, não. Com o típico Croner de Boate, Roberto Carlos se apresentava uniformizado de terno e gravata, sendo acompanhado ora pelo conjunto do Bola 7, ora pelo conjunto do ecladista Zé Maria, ou pelo conjunto do pianista Barriquinha, cujo pianista era o João Donato. Donato é um bicho muito louco e ele me incentivava muito, me explicava as coisas, dizia. Você tem que balançar um pouco mais, tá legal, afinadinho, mas tem que ter mais balanço. Lembra Roberto Carlos. Em algumas noites, Roberto Carlos cantou acompanhado pelo piano de Vadico, ex-parceiro de Noel Rosa, que na época também trabalhava na noite. No plaza, os shows eram divididos em duas partes, o nacional e a internacional. A primeira ficava a cargo de Roberto Carlos e a de sua colega, a cantora Jenny Martins. Os dois faziam blocos de meia hora, alternadamente aquecendo o público para a principal atração da Boate Plaza, o saxofonista americano Boker Pintman, que conduzia a parte internacional do show. Amigo de Louis Armstrong, desde os tempos da juventude em Chicago, Pintman veio morar ao Brasil no início dos anos 50, inicialmente em São Paulo e depois no Rio, contratado especialmente para tocar no plaza. Mas ali, nada era muito rígido, e às vezes, Roberto Carlos cantava acompanhado pelo Brook Pintman, ou fazia parte do internacional, quando era dia de folga do músico americano. Depois de começar a trabalhar no Boate Plaza, Roberto Carlos perdeu um pouco o contato com o pessoal da Tijuca. O cantor chegava em casa sempre ao amanhecer e passava o dia dormindo, se recuperando para a noite estar em forma outra vez. Imerso nessa rotina diária, não sobrava muito tempo para vagar até a esquina da Rua do Matoso, mas certa vez, num dia de folga do trabalho, ele se encontrou com Erasmo e contou-lhe as novidades. Ele era agora um cantor de bossa nova, Croner do Boate Plaza, e disse com quem tocava e para quais personalidades costumava cantar naquela boate. Erasmo ouviu tudo maravilhado e revelou que também tinha novidades. Embora continuasse vocalista dos Snakes, ele era agora um compositor, autor de letra e música, e não apenas de rock, e mostrou para o amigo o tema que tinha acabado de compor, Maria e o Samba. Roberto Carlos elogiou, pediu para ele cantar outra vez e anotou a letra numa folha de papel. Ao final do encontro, disse para Erasmo aparecer qualquer dia lá no plaza para ouvi-lo cantar o seu samba. Não precisou pedir duas vezes. Dias depois, lá estava Erasmo na porta da boate. Mas houve um pequeno imprevisto, porque Roberto se esqueceria de dizer ao amigo que ninguém entrava no plaza sem paletó, e Erasmo apareceu de camisa esporte, aliás, o único tipo que tinha. A solução foi Roberto Carlos pedir emprestado paletó reserva do porteiro da boate. Erasmo foi acompanhado numa mesa próxima... Erasmo foi acomodado numa mesa próxima da saída para o Hi-Fi Society, um anexo do plaza, por onde circulavam mais meninas. Bicho, mas como é que funciona o esquema aqui? Quanto custa uma cuba livre? Quis saber o visitante. Roberto explicou que o negócio ali era meio caro, mas que o amigo podia pedir uma cuba livre. Esta ficaria por sua conta. E assim, com um paletó emprestado pelo porteiro e uma bebida garantida pelo Croner, Erasmo tirou uma onda naquela noite no boate plaza. Eu ali, um suburbano naquele lugar, imagina? Eu ficava impressionadíssimo com as mulheres de lá. Era cada mulherão. Nos intervalos, Roberto Carlos ficava na mesa papeando com ele, mas lá pelas tantas, se levantou, foi ao palco e cantou a composição Maria e o samba. Puxa vida, ele ficou radiante de ouvir a musiquinha dele cantada ali no plaza, lembra Roberto. Eu chorava, pô, era o meu samba, afirma Erasmo, que naquela noite, pela primeira vez, ouviu uma música de sua autoria na voz de Roberto Carlos. E como já estava mesmo tarde demais, Erasmo agradeceu o amigo, devolveu o paletó ao porteiro e voltou para casa feliz da vida. Outra visita que Roberto Carlos recebeu no plaza, e esta muito mais consequente para ele na época, foi a de seu conterrâneo, Carlos Imperial, recém-chegado de viagem dos Estados Unidos. Imperial passava em frente da boate plaza quando viu a foto de Roberto Carlos em um pequeno cartaz que anunciava as atrações naquela noite na casa. Era pouco antes das dez horas, e naquele momento, Roberto Carlos estava num canto, fazendo um pequeno aquecimento da voz, se preparando para subir ao palco. Imperial chegou por trás e bateu-lhe nas costas. Ô meu filho, o que você faz por aqui no plaza? Viu seu retrato na porta. O que está acontecendo? Roberto Carlos informou, então, que havia deixado o rock que agora era um cantor de bossa nova. O que? Bossa nova? Espantou-se Imperial, emitindo uma sonora gargalhada amplificada pela boa acústica do boate plaza. Imperial costumava frequentar aquela boate em noite de jam session, e nunca pensou que poderia encontrar ali o Elvis Presley brasileiro, ainda mais cantando bossa nova. Roberto Carlos, então, explicou que depois de ouvir João Gilberto, tudo mudou para ele, e que aquela fase rock era agora coisa do passado. Imperial sentou-se em uma mesa e ficou ali para ver e crer. Naquela noite, acompanhado pelo conjunto da bola sete, Roberto Carlos desfilou mais uma vez canções no repertório de Dolores Duran, Tito Maddi e de Tom Jobim, principalmente aquelas do primeiro álbum de João Gilberto. Eu gostei, achei muito bacana ele cantando bossa nova, afirma Imperial. E naquela noite mesmo, Imperial vislumbrou que aquele garoto que ele conhecia imitando Elvis Presley poderia muito bem se tornar o novo João Gilberto. Tá na hora de você gravar um disco, rapaz, disse-lhe Imperial já oferecendo para produzí-lo. Roberto Carlos ficou feliz com a proposta, ainda mais ao saber que havia o lado bossa novista em Imperial. Sim, o gordo também se tornaria fã de João Gilberto, e estava agora compondo suas primeiras canções sobre a influência da bossa nova. E ele vislumbrou que o cantor certo para gravá-la estava ali, na sua frente, na boate... Na boate Plaza. Seu conterrâneo, o outrora Elvis Presley Brasileiro, que continuaria mais brasileiro ainda, mas agora na cola de João Gilberto. Carlos Imperial não esperava convites. Levava Roberto Carlos para toda reunião de bossa nova que soubesse existir. Quando não existia, ele mesmo promovia em seu apartamento duplex na Miguel Lemos. E chamava jornalistas, artistas e produtores para ouvir Roberto Carlos. Carlos, que ele anunciava como um futuro aço da bossa nova. Este é o garoto. Toca um violão esperto, igual o João Gilberto. Saca a batida, dizem Imperial, com certo exagero para cada convidado. A relação entre Imperial e Roberto Carlos se estreitou muito nessa época. Rico, culto e falastrão. Carlos Imperial era o oposto de Roberto Carlos em tudo, mas essa diferença só fez aproximá-los ainda mais. Imperial tinha prazer em informar e formar o novo cantor, e este em aprender as coisas com seu conterrâneo. Um dos grandes prazeres de Roberto Carlos era ir para a casa de Imperial ouvir suas coleções de discos. E ali ele passava horas ouvindo e descobrindo artistas como Ella Fitzgerald e Chet Baker, cujos discos ele nunca teve em casa. Roberto gostava muito de Imperial, tanto que chamava ele de papai, afirma Wilson Simonal, que nessa época era secretário de Imperial. Outra pessoa ouvida pelo autor também confirma que Roberto Carlos tratava Imperial carinhosamente de papai. E o incentivo que este lhe dava não seria maior para um filho. O apoio de Carlos Imperial era tudo que Roberto Carlos precisava naquele momento. Ou seja, alguém que tinha contatos, conhecimentos no meio artístico e, além disso, a suficiente descontração, o ímpeto, o caradurismo necessário para romper qualquer barreira e chegar aos escritórios dos chefões das companhias de disco. Imperial sabia, por exemplo, fingir-se de surdo quando ouvia um não e de cego diante das portas que ostentavam cartazes da entrada proibida. E isso seria muito útil a partir de agora, quando eles iriam percorrer as gravadoras na tentativa de lançar Roberto Carlos como um novo astro da Bossa Nova. Salve, Osvaldo! Bom dia, mano! É, mano, porque a live... ontem tava rolando a live do The Voice e aí depois eu deixei o Rerun na noite aí, com o livro do Belchior e aí já emendei agora do Roberto Carlos, tá ligado? Por isso que aí que a live tá com 11 horas e pouco, né? Naquela época, era uma mão de obra para um artista conseguir a oportunidade de gravar o disco, principalmente para aqueles que não tinham contrato com algum rádio. Como não existia fitas demonstrativas, o pretendente Aasto tinha que chegar com seu violão na frente do diretor artístico da gravadora e dar seu recado o melhor possível. Isso implicava a disponibilidade do diretor para ouvi-lo, nervosismo e tensão do candidato e quase sempre constrangimento para todos. Mas era assim que as coisas funcionavam para os candidatos de cantor e era assim que o Roberto Carlos teria que conseguir sua chance de gravar. Melhor se ele tivesse a indicação de alguém de grande projeção no meio artístico, pois assim poderia ganhar uma atenção maior dos diretores da gravadora. Foi pensando nisso que Carlos Imperial decidiu procurar o seu colega Abelardo Barbosa, o Chacrinha, popular radialista, na época iniciando-se na televisão. Chacrinha ainda não era um nome de popularidade nacional, mas já tinha bastante força no meio artístico do Rio de Janeiro. Imperial foi encontrá-lo na rádio Mauá e ao final de seu programa o apresentou a Roberto Carlos. Chacrinha me recebeu muito bem, com muito carinho, com muita simpatia, recorda o Roberto Carlos, que chegou lá de violão na mão. Dali os três foram almoçar na churrascaria Parque Recreio, próximo à emissora. Depois do almoço, Chacrinha pediu um café e enquanto tomava, disse a Roberto Carlos, canta aí que eu quero ver você cantar. Ele tirou o violão da capa e interpretou a velha conhecida, uma velha conhecida de Chacrinha, o Samba Rosa Morena, composição de Dorival Caymmi, que aprendeu no primeiro disco de João Gilberto. Em seguida, Roberto Carlos cantou mais dois outros temas de Bossa Nova, Fora do Tom e Felicidade, ambas composições de Carlos Imperial. Sem maiores comentários, Chacrinha lhe informou que tinha um jantar marcado para o dia seguinte, naquela mesma churrascaria, com João Leite, diretor artístico e chanceler. Não, diretor artístico da Chanteclair. Pediu então para Roberto Carlos estar presente, pois o apresentaria aquele diretor. De propriedade da empresa de Cássio Muniz, a Chanteclair era uma pequena gravadora paulista que tinha como logotipo um galo e uma clave de sol. Seu elenco era formado basicamente de cantores de moda de viola e música sertaneja, mas naquele momento a Chanteclair se preparava para entrar no Rio e montava um casting local mais diversificado. Era, portanto, uma boa oportunidade para apresentar um jovem cantor. Chacrinha enfatizava que João Leite estava mesmo disposto a ampliar o elenco da gravadora, que já contava com jovem artistas e sem contratados, como The Jack Black, Sérgio Reis e Valdique Soriano. Se esses conseguiram, por que Roberto Carlos também não poderia obter uma chance de gravar na Chanteclair? Cheios de esperança, no dia seguinte, no horário marcado, Roberto Carlos e Carlos Imperial voltaram à churrascaria. Chacrinha meditou o encontro e pediu para Roberto Carlos mostrar sua bossa nova para João Leite. Roberto Carlos empunhou o violão e cantou aqueles dois temas de Carlos Imperial. Fora do tom, infelicidade. Devido ao grande movimento na churrascaria, um local realmente pouco indicado para se ouvir canções intimistas, João Leite marcou maldição para o dia seguinte em seu escritório, no centro do Rio. Lá, Roberto Carlos desfilou novamente seu repertório de bossa nova e João Leite pareceu particularmente interessado em ouvi-lo cantar fora do tom, composição na qual Imperial glosava desafinado em outras canções de Tom Jobim. Cheguei, sorri, venci, depois chorei na confusão, no tom que você canta, eu não posso nem falar, nem quero imaginar que desafinação, se todos fossem igual a você. Roberto Carlos cantou esse tema umas três vezes para ele. No dia seguinte, João Leite ligou para Imperial dizendo que gostou da canção fora do tom, mas não aceitava o cantor Roberto Carlos. Ele queria aquela música para gravar com Paulo Marques, recém-contratado pela Chantecler, e que estava preparando seu disco de estreia na gravadora. Carlos Imperial foi categórico. Sua composição só iria junto com o cantor. Fora isso, nada feito. Imperial não estava realmente interessado em simplesmente gravar suas músicas. Mais do que isso, Imperial queria lançar um novo cantor, produzir seu disco, divulgá-lo. Por isso, só aceitava o pacote completo. E, além do mais, ele nem conhecia o cantor Paulo Marques. Enfim, para Carlos Imperial, naquele momento era tudo ou nada. João Leite não aceitou, e ele foi com Roberto Carlos bater em outra porta. Mais uma vez, Imperial pediu ajuda ao Chacrinha, que fez uma carta de recomendação indicando que ele levasse Roberto Carlos para ser ouvido no Copacabana Discos. Ali, Roberto Carlos poderia ter como colega Dolores Duran, Elisete Cardoso, o Palhaço Carequinha e outros artistas contratados da época. O diretor da gravadora era um compositor braguinha, mas ele não participou da audição. Tinha coisas mais importantes a fazer do que acompanhar testes de jovens cantores. Roberto Carlos cantou, então, para um dirigente de plantão, e esse também não aprovou o cantor. Ele não tem qualidade artística, justificou. Três dias depois, Imperial e Roberto Carlos foram tentar a sorte na Continental, outra gravadora nacional. Esta tinha a fábrica própria e uma boa divulgação que garantiria sucesso de seu cast informado na época por cantores como Ângela Maria, Jamelão e Carlos José. Ali, Imperial e Roberto Carlos esperaram horas para ser atendido, e dessa vez, Roberto Carlos nem conseguia cantar a segunda música. Sem muito tempo e paciência, o diretor artístico encerrou o teste, não se interessando pelo cantor. Vozes como a dele aparecem 20 dias por dia, justificou o Imperial. Em seguida, eles tentaram uma cartada mais ousada, a poderosa Odeon, a gravadora de João Gilberto, Anísio Silva e Celicampelo. Imperial conseguiu marcar uma audição com o diretor artístico Aloysio de Oliveira, o mesmo que contratara João Gilberto. Quem sabe ele poderia também se interessar por Roberto Carlos. Não foi o que aconteceu, e mais uma vez, Roberto Carlos voltou para casa sem ter onde gravar seu primeiro disco. Nessa época, Roberto Carlos andava com vistosas olheiras porque percorria as gravadoras durante o dia e trabalhava na boate Plaza à noite, chegando em casa ao amanhecer. Mas esta era a única forma de conseguir alguma coisa. E, de posse de uma já surrada carta de recomendação do Chacrinha, ele foi com o Imperial bater a porta de uma gravadora Polidor, que pouco tempo depois seria comprada pela Philips. A representação da Polidor no Brasil era fraca. Não tinha um grande elenco, nem estúdio próprio. Mas o selo era de uma gravadora alemã de grande porte. A... Deus... 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 Gama e Fon. A Polidon... Será que não é Poligrã o nome? Tá escrito Polidor aqui. Polidor? Polidor tinha lançado o cantor Agostinho dos Santos e naquele ano de 1959 emplacaram o sucesso nacional. A balada Quem É? gravada na voz do próprio autor Osmar Navarro. Imperial e Roberto Carlos foram recebidos na Polidor pelo diretor artístico Joel de Almeida, ex-integrante da dupla Joel e Gaúcho, que nos anos 30 e 40 emplacou vários sucessos de carnaval. Naquele momento, já afastado da carreira de cantor, Joel e Ameida se dedicavam à administração da gravadora. Joel recebeu Roberto Carlos em seu escritório, no centro do Rio. E ali o cantor mostrou dois daqueles temas de Bossa Nova compostos por Carlos Imperial e um do repertório de João Gilberto. Como ocorria na época com a maioria dos cantores da velha guarda, Joel de Ameida não se entusiasmava muito com Bossa Nova e não demonstrou maior interesse por Roberto Carlos. Mas é provável que não se entusiasmasse nem mesmo com o próprio João Gilberto. Chamou a sua atenção, entretanto, o fato de o garoto cantar realmente parecido com Gilberto. E isso poderia ser interessante comercialmente, especialmente cantando aquela canção fora do tom, que glosava desafinado. Além disso, Joel de Ameida alimentava uma velha rivalidade com Aloísio de Oliveira, o diretor artístico da Odeon. Os dois se estranhavam desde os velhos tempos do rádio, quando Joel fazia dupla com Gaúcho e Aloísio pertencia ao conjunto Bando da Lua. E Joel viu naquele garoto a imitação de João Gilberto, uma boa chance de provocar Aloísio de Oliveira, que se gabava de ser o lançador do Papa da Bossa Nova. Por tudo isso, ao contrário dos diretores das outras gravadoras, Joel de Ameida aceitou gravar um disco com Roberto Carlos na Polidrol, com a recomendação de que ele acentuasse ainda mais a imitação a João Gilberto. Definida a contratação, em julho de 1959, Roberto Carlos entrou em estúdio para gravar o primeiro disco de sua carreira. A gravação foi no estúdio da Philips, no Rio, que a Polidoro alugava para seus artistas, acompanhado por um conjunto ritmo da Polidoro, que se esforçou para fazer o estilo Bossa Nova. Roberto Carlos gravou as primeiras duas faixas em 78 RPM, Fora do Tom, de Carlos Imperial, e em seguida, João e Maria, composição dele com Imperial, que acabou ficando ao lado do disco. Um dos momentos mais emocionantes da carreira de Roberto Carlos foi quando ele chegou ao escritório do gravador e recebeu seu primeiro disco nas mãos. Ele lia e relia seu nome no rótulo, virava o disco de lado, revirava, olhava novamente. Era verdade. Lá estava. Roberto Carlos, Polidor, João e Maria, e Fora do Tom. Saí da gravadora com o disco de baixo do braço. Feliz da vida. Tomei um trem para Linhos Vasconcelos e, quando cheguei em casa, dei o disco de presente para minha mãe. Recorda a Roberto Carlos. Dona Laura abraçou e beijou o filho, pois sabia que, desde que ele cantara pela primeira vez no rádio, aos 9 anos, sonhava com esse momento, mas nem ela, nem o marido ou os outros filhos puderam ouvir o primeiro disco de Roberto Carlos imediatamente. Naquela época, não tinha vitrola na casa de Roberto Carlos. Em outubro daquele ano, a estreia discográfica do novo cantor foi comentada na coluna Discos do Jornal Carioca Última Hora, na primeira crítica que Roberto Carlos mereceu na imprensa brasileira. Agora é que a coisa vai piorar. Vão aparecer mil e um cantor, tipo João Gilberto, e ninguém vai aguentar mais. João sozinho é bom demais. A sátila de Carlos Imperial é interessante, porém, falta alguma coisa ao jovem cantor. Como se vê, Roberto Carlos foi recebido mais como uma espécie de Juca Chaves do que como o novo João Gilberto. E, de fato, as duas faixas do disco, especialmente fora do tom, estavam mais para Presidente Bossa Nova, que Juca Chaves lançaria no ano seguinte, do que para Chega de Saudade. Tanto a letra das canções, como a interpretação de Roberto Carlos, tem um tom de paródia da Bossa Nova. Registra-se, contudo, que Roberto Carlos foi o primeiro artista da sua geração a gravar um disco e, portanto, foi o primeiro a registrar a influência de João Gilberto. Quando ele entrou em estúdio para gravar fora do tom, tinha-se passado apenas 11 meses do lançamento do sétimo e oitavo RPM de Chega de Saudade, e apenas 3 meses do lançamento do primeiro LP de João Gilberto. Outros discípulos de João, como Caetano Veloso, Chico Buarque e Gal Costa, só vão estrear em disco em 1965, ou seja, 7 anos depois do lançamento de Chega de Saudade. Aí já havia um distanciamento maior entre criador e criatura, e se tornou possível assimilar e processar melhor a influência de João Gilberto. Já Roberto Carlos gravou em cima da bucha, no calor da hora, e pagou o preço por isso. A gente sempre sofre uma grande influência do artista que a gente gosta. Principalmente para um cantor iniciante é difícil descobrir um estilo, uma forma de cantar diferente, porque a forma que aquele artista gravou é muito marcante, e a gente com pouca experiência se influencia e acaba cantando parecido. E eu realmente cantava parecido, muito parecido com João Gilberto, reconhece Roberto Carlos. E talvez por isso mesmo o disco dele não aconteceu, ninguém comprou, ninguém tocou, ninguém ouviu. Mas o contrato com a apolidora ainda estava em vigor, e havia promessa de se gravar outro disco, talvez até um possível LP de Roberto Carlos. Porém, o tempo foi passando e nada de concreto acontecia. A gravadora não se manifestava, e Carlos Imperial foi ficando impaciente. Conhecedor dos membros na indústria do disco, ele sabia que isso podia ficar assim por anos a fio. Imperial resolveu então blefar para pressionar Apolidor. Roberto Carlos era contra, achava melhor esperar um pouco mais, afinal seu disco não tinha feito nenhum sucesso, mas Imperial, com seu ímpeto e estilo voluntarioso, resolveu dar a tacada e fazer uma grande encenação. Não conseguiu falar com Joel de Almeida, mas se apresentou ao diretor artístico José Ribamar, exigindo que Apolidor revelasse seu projeto para Roberto Carlos. Imperial afirmou que o seu artista tinha convites para gravar em outras companhias de disco, e que ele poderia aceitar, caso Apolidor não definisse um projeto. Ribamar ouviu pacientemente a queixa de Imperial, e na mesma hora apresentou os planos que Apolidor tinha para o jovem cantor. A rescisão de contrato, irrevogável e imediatamente. O senhor pode assinar com quem quiser, o seu cantor já está liberado, afirmou José de Ribamar. Que nem consultou Joel de Almeida para tomar essa decisão. Ele sabia que aquela tinha sido a aposta provocativa de Joel em Aloísio de Oliveira, e uma aposta que não surtiria nenhum efeito. Assim, sem choro nem vela, Roberto Carlos foi dispensado pela gravadora Apolidor. Eram poucos mais de duas horas da tarde, quando Roberto Carlos e Carlos Imperial desceram do prédio da gravadora, no centro do rio. Eles entraram no bar ao lado e pediram dois pastéis com caldo de cana. Enquanto comia, o cantor lamentava. Ah, papai, você não devia ter falado que tinha outra proposta. Para Roberto Carlos, a situação ficaria realmente complicada. Naquele momento, ele era um artista sem contrato com uma nenhuma emissora de rádio, e agora dispensado de uma gravadora depois de fracassar no primeiro disco. Era um currículo difícil para um cantor apresentar, mas seria assim que eles partiriam para tentar uma nova chance. E para lá foram Imperial, Roberto Carlos e seu violão. Os diretores da RCA ouviram Roberto Carlos com atenção, mas não disseram nada na hora. Ficaram por ali conversando, amenidades. Esse era sempre um momento difícil no antigo processo de escolha de um artista, pois como dizia na frente do jovem cantor que ele não tinha agradado. Depois de algum tempo ali, Ramalho Neto chamou Carlos Imperial para um canto, reservadamente, e como um Nostradamus às avessas, deu seu veredito. Olha, Imperial, o Paulo não gostou e eu também não. O garoto não dá para o negócio. Não tem bossa. É frio demais. Toma uma água, gente. Espera aí. Talvez a multinacional ECA Victor, a gravadora de Elvis Pleasant, tivesse sido uma aposta alta demais. Imperial e Roberto decidiram então procurar uma gravadora nacional, a RGE, que no início era um estúdio de gravação de jingles em São Paulo, de propriedade de José Escatena. A RGE, Rádio Gravação Especializada, se transformou em gravadora em 1956, lançando a cantora Maísa. Nos anos 60, lançaria outros artistas, como Chico Buarque e Erasmo Carlos. Antes, poderia ter gravado também com o cantor Roberto Carlos. Quando esse foi bater a porta do diretor artístico Benil Santos, responsável pela gravadora no Rio, o Benil me recebeu bem. Foi muito simpático, mas também não me deu emprego, afirma Roberto Carlos. Em seguida, foi a vez de eles tentarem a gravadora Philips, ex-companhia brasileira de discos, a ex-Sinter, ambas recém-compradas pela multinacional holandesa. Naquele momento, a Philips preparava o lançamento do primeiro disco de Carlos Lira e estava interessada em investir no elenco de Bossa Nova. Carlos Imperial insistiu que Roberto Carlos poderia muito bem ser um desses elencos. Foi, então, acertado uma audição com o cantor, com a presença do diretor Paulo Serrano, do violonista Luiz Bittencourt e do maestro Carlos Monteiro, de Souza. Os três ouviram Roberto Carlos cantar alguns temas de Bossa Nova, e os três unimamente recusaram Roberto Carlos. Sem disco na praça e sem emprego na rádio, a única fonte de renda para Roberto Carlos era seu salário de kroner na Boate Plaza. Mas isso só durou até quando Amaral, o gerente que o contratara, trabalhou na casa. Quando ele foi demitido, Roberto Carlos também perdeu o emprego. Depois de nove meses de trabalho, Amaral foi gerenciar outra casa, a Boate Bolero, na Avenida Atlântica, e para lá também levou Roberto Carlos. Diferentemente do Plaza, o Bolero é um cabaré bastante frequentado por turistas e que, além de músicas, oferecia atrações como shows de mulatas, vedetes em minúsculos biquínis e outros balacubacos. Roberto Carlos cantava na abertura da casa, antes das grandes atrações da noite. Entretanto, ali as coisas não funcionavam muito bem, e depois de dois meses de trabalho, o cantor acabou também perdendo esse emprego. Roberto Carlos foi então oferecer seus serviços de kroner em outra boate carioca. Seu objetivo era conseguir um espaço do mesmo nível do plaza, frequentado por um mesmo tipo de público, onde ele poderia continuar desenvolvendo o mesmo estilo de Bossa Nova. O ideal era descolar uma daquelas badaladas casas noturnas, no beco das garrafas, como a Bollows Bar, a Bacara, ou o Light Club, Little Club. Ou até, quem sabe, o Drink, ou outro espaço para cantores modernos como ele. Mas o máximo que o Roberto Carlos conseguiu foi trabalhar na boate OK, um ponto de prostitutas frequentado por turistas no Sobrado em Copacabana. Sabia que meu caminho não era por ali, mas, quando não há pições, a gente se agarra ao que pinta, justifica. Mas a barra naquela boate era muito pesada e ele acabou saindo. Desde que aderiu a Bossa Nova, Roberto Carlos ficou afastado da maioria de seus amigos, da turma da Tijuca. Foi um distanciamento natural, em função dos novos ambientes e locais onde ele se apresentava tocando um novo estilo musical. Carlos Imperial insistia que ele deveria se entormar mesmo era com pessoas que também tocassem e cantasse Bossa Nova. E naquele início dos anos 60, muito se falava de uma tal turma da Bossa Nova, que se reunia no apartamento da Zona Sul-Carioca, liderados pelo jornalista e compositor Ronaldo Bôscoli. A turma era composta por jovens como Carlos Lira, Roberto Benescal, Nara Leão, Durval Ferreira e Chico Feitosa. Antes de serem apresentado a música de João Gilberto, esse grupo de rapazes e moças não tinham maiores interesses pela cultura brasileira. Assim como a turma da Tijuca. Eles também pensavam como os americanos, se vestiam como americanos, comiam como americanos e bem mais e melhor do que os suburbanos, pela melhor condição econômica. A diferença é que, em vez de se prenderem a um rock'n'roll, ritmo primário para uma turma mais culta, eles admiravam o jazz, música da Brody, Frank Sinatra, Cole Potter, que costumavam ouvir desde a infância com seus pais. Nós éramos um pessoal que negava tudo que existia na rádio. Dircinha Batista, por exemplo, eu achava horrível. Nem mesmo Noel Rosa eu gostava, porque todos esses artistas não tinham nada a ver com a gente, dizia Nara Leão. Outro entregante da cultura, outro entregante da turma, Carlos Lira, é ainda mais radical. Bom, politicamente eu sou socialista, mas esteticamente sou aristocrata. Isso é muito confuso, é realmente um choque, mas faz parte da minha história. Eu nunca gostei da música do rádio, eu sempre gostei da música do disco, principalmente da canção americana. O rádio brasileiro sempre foi medíocre, em todas as épocas, e eu destestava aquilo. Achava de baixo nível aquela música de povão, de consumo, que era a música da Rádio Nacional. Aqueles cantores do passado nunca fizeram a minha cabeça. Francis Alves era desafinado, Orlando Silva tinha uma voz horrorosa, Carlos Galeardo, Marlene, Emilinha, Dircinha Batista, eu tinha pavor disso tudo. Eu gostava dos musicais de Fred Astaire e de Frank Sinatra, dos cantores de jazz, e eu não sou diferente dos outros caras da bossa nova. Eles gostavam das mesmas coisas que eu, e foi isso que nos uniu e aglutinou a turma da bossa nova. O gosto pelo jazz, pela música fina de classe média. O depoimento... Olha lá, Zardo, você não estava comentando esse dia que esse cara estava zoando lá? O pensamento é antigo, eu falei para você? O depoimento de Nara Leão e, notadamente, o de Carlos Lira, são reveladores da grande diferença existente entre eles e o criador da bossa nova, João Gilberto. Este, ao contrário daqueles, nunca foi aristocrata. Veio do interior do Brasil, cresceu e se formou ouvindo exatamente a música do rádio, do povão, a música comercial e do consumo, produzida na época por artistas como o Anjo do Inferno, Trio de Ouro, Francisco Alves e, principalmente, Orlando Silva, o cantor das multidões. O grande ídolo de João Gilberto foi esse gosto e interesse pela música popular do Brasil, além de ser sua genialidade como artista, que permitiu ao João Gilberto dar um passo à frente e revolucionar a nossa música, com a bossa nova. E, nesse sentido, Roberto Carlos está mais próximo de João Gilberto do que a turma da Zona Sul-Carioca, porque Roberto Carlos também veio do interior do país e também cresceu e se formou ouvindo música comercial na rádio de sua época. A rigor, se fôssemos dependendo da turma da bossa nova, nunca teria existido bossa nova. Ninguém poderia revolucionar a música brasileira ouvindo apenas discos de Fran de Esther e Frank Sinatra. E aqui se fez necessário uma melhor distinção entre bossa nova, caixa alta, e bossa nova, caixa baixa. Coisas distintas, mas que frequentemente apareceriam como sinônimos. A bossa nova, caixa alta, diz respeito a esse movimento ou reunião de jovens músicos da Zona Sul-Carioca, liderados por Ronaldo Bôscoli, no final dos anos 50. Logo, um fenômeno datado. Já a bossa nova, caixa baixa, define o estilo musical criado por João Gilberto, com base no ritmo do samba sendo, portanto, atemporal. Ou seja, uma coisa é a bossa nova, circunstâncias, o que foi. Outra coisa é a bossa nova, essência, o que é. Pois naquela virada da década dos anos 50 para a de 60, Roberto Carlos estava influenciado pela bossa nova, caixa baixa. E ao mesmo tempo tentava se enturmar com a bossa nova, caixa alta, que tinha um de seus pontos de encontro no apartamento de Nara Leão, na Avenida Atlântica, em Copacabana. Era um amplo apartamento, um por andar, cujo porta já ficava aberta aos convidados a partir das 5 da tarde. Antes de ir tocar em algum lugar, repassava no apartamento de Nara porque sabia que tinha alguém da turma lá. Lembra Roberto Menescal. Além dessas reuniões em apartamento, havia também shows que a turma da bossa nova realizava em faculdades e colégios do Rio de Janeiro, produzidos e apresentados por Ronaldo Bôscoli. Esses shows eram uma espécie de vitrine para os integrantes da turma, em sua maioria ainda amadores. Carlos Imperial sabia que era importante Roberto Carlos participar destes shows, mostrar que ele também sabia cantar bossa nova. O problema é que a tal turma formava um grupo fechado, que dificilmente admitia alguém de fora do seu circuito de amizades. Tenho quase certeza que eu e Roberto Carlos não somos hoje cantores de samba, de bossa nova, porque não conseguimos participar da turma deles. Aquele pessoal era muito elitizado e a gente não tinha acesso àquelas reuniões de apartamento com aquelas meninas ricas e maravilhosas, afirma Erasmo Carlos. Na época, o cronista Antônio Maria até ironizava dizendo que a turma da bossa nova se dividia em grupos de rapazes que se reuniam em Assembleia das Dez. Cada grupo são dez rapazes que se amam e se elogiam entre si, trancados numa sala sem janelas para o mundo. Exagerados à parte, a turma era realmente fechada e se acreditava dona da bossa nova, considerando uma população inébita alguém que fora usufruir desse estilo musical criado por João Gilberto. Sempre houve bicões na bossa nova, denunciou o violonista Durval Ferreira, ativo integrante da turma. A questão é saber qual era o problema de qualquer cantor ou músico se valer da bossa nova para expressar sua arte. É como se na década de 20, alguma turma de Nova Orleans se alvorecesse em dona do jazz e taxasse o de bicão qualquer outro de fora que quisesse tocá-lo. Pois em relação à atuação da sua turma, Ronaldo Bosco lhe foi claro. O nosso objetivo era limpar a área porque, de repente, todo mundo virou bossa nova. Neguinho vinha com violão, pleque, pleque, pleque e se dizia bossa nova. Começamos a limpar a área mesmo. A gente não podia deixar todo mundo entrar. Daí, nós sermos acusados de elitista. E, de certa forma, com justiça. Mas tínhamos que nos defender. Sabíamos que aquilo ia estourar a qualquer hora. Essa limpeza de território era a asepsia da turma liderada por Ronaldo Bosco. Atingiu em cheio Roberto Carlos, que na época era até prejorativamente chamado por ele de João Gilberto dos Pobres. O garoto suburbano que, assim como aqueles da zona sul carioca, tinha se encantado pela música de João Gilberto, era visto como um estranho, um intruso, um bicão e levava sempre um chega pra lá. Eu barrei Roberto Carlos, confessa Carlos Lira em entrevista ao autor. O veto aconteceu em maio de 60, quando ele organizou a Noite do Samba Lanço, show de bossa no auditório da PUC do Rio de Janeiro. Carlos Imperial pediu para Lira escalar Roberto Carlos naquele evento, que contaria com as participações de Silvinha Telles, Oscar Castro Neves, Alaíde Costa e até o Juca Chaves. Mas para Roberto Carlos não houve nenhuma chance. Eu fiz o papel de barrador, mas não foi nada pessoal contra Roberto Imperial. Era porque eu achava que eles faziam inadequado para aquele show. Justifica Carlos Lira Naquela mesma sexta-feira, viria outro show em bossa nova. A Noite do Amor, do Sorriso e a Flor, comandado por Ronaldo Bôscoli na Faculdade Nacional de Arquitetura, na Praia Vermelha. Carlos Imperial também tentou descolar uma vaga para Roberto Carlos, mas Bôscoli argumentou que o elenco estava fechado e não daria mesmo para incluir mais ninguém. Roberto Carlos tentou também se apresentar numa das canjas da quinta-feira na turma da bossa nova organizada no clube do Leblon. Naquela noite, Ronaldo Bôscoli não pôde comparecer e deixou a carga de Roberto Menescal a seleção do elenco, que mais uma vez não poderia tolerar bicões de fora da turma. Caiu para mim ter que barrar Roberto Carlos. Era uma situação chata, mas eu tive que falar, afirma Menescal. E pouco antes do início do show, ele chamou Roberto Carlos num canto do clube. No canto do clube falou Olha bicho, não está muito legal esse negócio de você imitar João Gilberto. A turma está chiando porque você canta parecido demais. Isso não é legal. Roberto Carlos ainda tentou argumentar que, de fato, ele sofria muita influência de João Gilberto, mas aquele era o seu jeito próprio de cantar. Sim, mas dá um tempo para você apagar um pouco mais isso, porque nós já temos João Gilberto, rebateu Menescal. É muito curioso que esse argumento de que Roberto Carlos tinha que mudar de estilo, porque cantava muito parecido com o João Gilberto. Afinal, naquele momento, qual daqueles rapazes e moças da turma da bossa nova não era imitador de João Gilberto? Qual deles não procurava imitar a batida de violão criada por João? A entonação natural e sem arrodos de João? Os arranjos e a sonoridade dos discos de João? Então, enfim, o que faziam Roberto Menescal, Carlos Lira, Durval Ferreira, Chico Feitós, Lara Leão e outros da chamada turma da bossa nova, a não ser tentar imitar a bossa nova de João Gilberto? Então, por que Roberto Carlos não poderia também fazer o mesmo? Ao recordar o momento que conheceu o Roberto Carlos, apresentado por Imperial numa daquelas reuniões de apartamento, Bosco lhe afirmou, Eu não queria decepcionar Carlos Imperial, pois ele fazia muito fé no garoto, mas aos primeiros acordes vi tudo. O menino estava perdidamente apaixonado pelo estilo de João Gilberto. Ora as bolas! E quem naquela turma também não estava apaixonado pela música do Papa da bossa nova? Todos! Inclusive Bosco lhe! Não confessavam isso abertamente desde a primeira vez que ouviram João Gilberto? E por que aquele garoto não podia também se apaixonar? O único show da turma de que Roberto Carlos participou foi realizado no Liceu Franco Brasileiro, em Laranjeiras. Ali ele cantou brotinho sem juízo, e foi educadamente aplaudido. Como seria qualquer artista desconhecido num show intimista. Mas, depois que terminou o espetáculo, ao lado do colégio, na Praça Duque de Caxias, Ronaldo Bosco lhe chamou Roberto Carlos para uma rápida conversa. Com uma sinceridade que não tenho, com uma sinceridade que não tenho, exceto com alguns whiskeys, na cuca, confessa a Bosco lhe. E quando Roberto Carlos encapava seu violão, ele falou, Bicho, quer um conselho? Para! Reformula! Muda de estilo! O destino de imitador tem caminho curto. Não há lugar para dois João Gilberto. Roberto Carlos entendeu o recado, pegou seu violão e foi embora da turma da bossa nova. Mas não da influência da bossa nova de João Gilberto, que o acompanha ao longo de toda a sua carreira no estilo moderno de cantar. O pior é que nada naquela noite do liceu, o pior é que naquela noite do liceu, eu estava durinho, mas não tive jeito de pedir, lembra Roberto Carlos, que só conseguiu chegar em casa de carona em carona. Mais do que nunca, naquele dia, ele foi mesmo o João Gilberto dos Pobres. Quando em novembro de 1962 se anunciou que haveria um show de bossa nova no Carnegie Hall, em Nova Iorque, Carlos Imperial não tentou escalar Roberto Carlos, porque naquela altura ele já estava novamente cantando rock. Mas se ainda quisesse, o assunto não seria mais tratado com Ronaldo Bôscoli. O produtor daquele show foi o americano Sidney Frey, em parceria com o Itamaraty, e não deu para todos da turma participarem. Eu fui barrado, afirma Ronaldo Bôscoli. Se Bôscoli, o que sempre barrava, estava agora sendo barrado, é sinal de que as coisas estavam mudando. De fato, desde que os primeiros discos de João Gilberto chegaram aos ouvidos dos músicos de jazz americano, iniciou-se um processo de internacionalização da bossa nova, que virou onda discográfica nos Estados Unidos. O show do Carnegie Hall foi mais uma das consequências disso. Ronaldo Bôscoli esperava ser convidado para cobrir o evento para a revista Manchete. Ao mesmo tempo, ele questionava um monte o nome ou outro escalado para o show, como se fosse mais um daqueles samba session organizados por ele em faculdades. Quando o produtor americano percebeu que a atuação de Bôscoli não se limitaria ao trabalho jornalístico, levou ao seu lugar o crítico Silvio Túlio Cardoso, do jornal O Globo. Como se sabe, o conselho do Carnegie Hall gerou polêmica. Para uns foi um fracasso, para outros um sucesso. Aquilo foi um fiasco. Não foi uma coisa séria, define o Ronaldo Bôscoli, que, passados muitos anos, não perdoava... que, passados muitos anos, não perdoava aquele barraco de Sidney Frey. Esse cara acabou morrendo de câncer. Deus é grande, Deus é justo. Exultou em depoimento o autor. O fato é que, a partir de 1962, a turma da Bossa Nova acabou implodindo, e Ronaldo Bôscoli perdeu a sua função de líder do tal movimento. Cada vez mais, a Bossa Nova ganhava o mundo, sendo ouvida e reproduzida por músicos como Stan Guedes, Shirley's Beard, Stan Knoll, Canton, Miles Davis, que, de longe, Bôscoli provavelmente via como bicões, aproveitadores de uma arte que queria sob controle dele, num apartamento da Zona Sul Carioca. A coisa começou a ampliar, ampliar, e nós acabamos perdendo o controle da Bossa Nova, lamentava. Mas a sua derrota não seria total, porque restou a Ronaldo Bôscoli um importante trunfo nas mãos, a história da Bossa Nova. A versão que tem sido contada ao longo dos anos em reportagens da imprensa, livros, filmes e especiais de televisão é basicamente a dele. A de que a Bossa Nova foi uma criação coletiva de um grupo de rapazes e moças da Zona Sul Carioca descontente com a música brasileira. E foi Ronaldo Bôscoli e sua turma que também preparou a versão de que Roberto Carlos era apenas um bicão banido do movimento porque imitava João Gilberto. É certo que João Gilberto mesmo nunca teve nenhuma preocupação se Roberto Carlos o estava imitando ou não. E numa determinada noite, em meados de 1959, ele chegou a ver e ouvir o garoto cantar no Boate Plaza, num raro e histórico encontro entre criador e criatura. Naquele momento, já famoso com o sucesso de Chega de Saudades e Desafinado, a presença de João Gilberto causou um certo rebuliço na porta do plaza. E imediatamente, alguém foi soprar nos ouvisos do Croner que o homem estava lá fora. Preste a entrar na boate. Roberto Carlos subiu ao palco, um pouco apreensivo, mais tenso do que o costume. Foi difícil cantar nessa noite porque fiquei preocupado com o que o João pudesse pensar de mim. Lembra Roberto Carlos. E a sua preocupação tinha sentido porque naquela época, ainda corria na noite carioca um episódio acontecido poucos anos antes envolvendo duas cantoras brasileiras, Dava de Oliveira e Ângela Maria. Assim como Roberto Carlos, em relação a João Gilberto, Ângela Maria começou a carreira no início dos anos 50 imitando o Dalva de Oliveira, uma das grandes estrelas da era do rádio. Eu adorava Dalva, era sua fã, sua macaca de auditório, afirma Ângela, que também foi trabalhar numa boate carioca, cantando ali basicamente o repertório da cantora que tanto admirava. Pois numa certa noite, Dalva de Oliveira apareceu na boate e ficou com alguns amigos numa mesa próxima ao palco. No meio do show, Ângela decidiu fazer uma homenagem a Dalva. Enquanto cantavam no sucesso da cantora, Ângela desceu do palco e se aproximou da mesa onde ela estava, curvando-se diante dela em sinal de reverência. Nesse momento, Dalva pegou um copo de gelo e atirou na cara da Ângela Maria. Eu não esperava essa reação dela. Aquele gelo jogado na minha cara me esfriou toda por dentro, diz Ângela. Enquanto Ângela limpava o rosco, tirando a água gelada que entrava nos seus olhos, os amigos de Dalva saíram imediatamente com ela da boate. Mas eu continuei cantando e cantando com mais vontade. Eu deixei o microfone de lado e soltei a voz com tudo. E o público da boate me aplaudiu de pé, diz Ângela Maria. É por essas e outros que a presença de João Gilberto na porta do plaza deixou Roberto Carlos apreensivo. Lá fora, João Donato insistiu para que João Gilberto entrasse na boate. João, vem ver você. Como pianista da casa, Donato acompanhava Roberto Carlos desde que ele chegou para trabalhar ali e testemunhava o esforço dele em cantar parecido com o João Gilberto. O João entrou para ver, ficando no cantinho lá atrás. E naquele momento ele se deparou no palco com o primeiro representante daquela geração dos anos 60 que surgiria, se dizendo, filho de sua arte. Sim, João Gilberto ouviu Roberto Carlos antes de conhecer Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Gal Costa do Lobo, Marcos Valle e vários outros de seus fãs confessos. Lembro que quando entrei na boate, Roberto estava cantando Brigas Nunca Mais, afirmou João Gilberto ao autor. De fato, esse lindo samba canção de Tom e Vinicius lançado por João em seu primeiro LP era um dos números de que Roberto Carlos cantava diariamente na Boate Plaza. O curioso é que, discreto como sempre, João Gilberto entrou e saiu da boate sem que Roberto Carlos conseguisse vê-lo, até porque o interior do plaza era muito escuro. Até hoje, eu não tinha certeza se o João Gilberto havia mesmo me ouvido cantar naquela noite no plaza, afirmou Roberto Carlos em conversa com o autor, pois seu mestre não apenas ouviu como gostou do que ouviu. Eu achei o Roberto muito musical, diz João Gilberto. Como se vê, a reação de João Gilberto foi muito diferente da de Dalva de Oliveira em relação a Ângela Maria e também da própria turma da Bossa Nova em relação a Roberto Carlos. Enquanto aqueles consideravam o jovem cantor apenas um bicão, barrando-lhe oportunidades, o criador da Bossa Nova enxergava nele talento musical e o tempo daria razão a João Gilberto. No início dos anos 60, já era possível constatar uma mudança no universo radiofônico brasileiro. A maioria das emissoras de rádio estava compondo a sua programação à base de discos. Isso resultou no desemprego de cantores e músicos que se viam obrigados a fazer pequenos bicos em bailes e boates. Mas a própria vida noturna já não tinha a mesma movimentação que antes, especialmente no Rio de Janeiro, prestes a perder a condição de capital da República com a inauguração de Brasília. Numa crônica de julho de 60, o jornalista Antônio Maria afirmava que a noite carioca está nas últimas. Antes de ontem, depois das duas da madrugada, em todos os bares, boates e restaurantes na Zona Sul, não havia, ao todo, 150 pessoas. Por tudo isso, foi ficando cada vez mais claro para Roberto Carlos que o seu caminho teria de ser mesmo disco. E o seu tempo de conseguir um contrato em rádio ou mesmo emprego de Croner numa boate de casa noturna carioca estava ficando para trás. E, como a televisão ainda não havia se firmado como um espaço para a música popular, Roberto Carlos vislumbrava a gravação de um disco de sua última chance de conseguir uma projeção na carreira. Carlos Imperial também concordava e os dois decidiram partir à procura de uma nova oportunidade para fazer um disco. mas agora eles bateriam na porta de qual gravadora? Por acaso faltava alguma? Roberto Carlos já tinha sido demitido da Polidon Polidor e recusado na Chanteclerc na Continental na RCA na Odeon na RGE na Copacabana e por último na Philips. Para onde ir agora com Roberto Carlos? Pensava Carlos Imperial. Foi quando ele se lembrou que faltava tentar uma gravadora a Colômbia do grupo Colômbia Broadcast System a famosa CBS. Mas como chegar lá? Com quem falar? Foleando o jornal Carlos Imperial se deparou com o nome do diretor artístico da gravadora Roberto Corte Real. No mínimo tinhas alguns parentescos da corte observou. Eu não me lembro eu me lembro que ele pegou o telefone e ligou para a secretária do diretor da mesma hora diz Roberto Carlos e cheio de pose Carlos Eduardo da corte imperial solicitou uma audiência com Roberto Corte Real para a surpresa da dupla o encontro foi marcado para aquele mesmo dia às 5 horas da tarde eu corri até Linde Vasconcelo para botar um paletózinho lembra Roberto Carlos pontualmente às 5 horas os dois chegaram lá quando Roberto Carlos atravessou pela primeira vez a porta da entrada da Colômbia é provável que nem de longe tinha imaginado que atravessaria aquela porta milhares de outras vezes pelos anos afora afinal ele já havia atravessado tantas outras portas antes e nada tinha acontecido porque agora seria diferente Roberto Carlos e Imperial foram conduzidos até a antesala de Roberto Corte Real que estava terminando uma outra reunião ali os dois combinaram que Imperial entraria para falar com Corte Real e Roberto ficaria do lado de fora com seu violão esperando o momento para entrar na sala do homem paulista de Campinas Roberto Corte Real era uma figura muito conhecida em São Paulo graças ao seu trabalho no rádio e na televisão durante muito tempo ele foi locutor do jornal do Mampin do Mappin espécie de repórter eso paulista sua carreira como homem do disco começou na gravadora RGE que ele ajudou a fundar com o proprietário José Escatena depois Corte Real foi trabalhar na Colômbia a convite do próprio presidente da matriz americana James Cochling de quem se tornou amigo quando esteve nos Estados Unidos como diretor artístico da gravadora Corte Real foi o descobridor da cantora Maísa do cantor Sérgio Murilo além de projetar as carreiras de Calbi Peixoto e Ilana Bittencourt agora estava ali na sua antessala mais um pretendente Roberto Carlos não demorou muito para Imperial e Roberto verem aparecer na porta um senhor de suspensório gravatinha borboleta e camisa listrada abrindo os braços Carlos Imperial Entra aqui meu querido Imperial se levantou surpreso com a calorosa recepção e no interior da sala da Corte Real tratou Imperial como uma intimidade e um charme muito grande Você não está lembrado de mim? Perguntou o Corte Real De você? Ficou sem graça o visitante Sim rapaz naquela sua palestra sobre Chet Baker eu fui aquele chato que ficava toda hora lhe fazendo perguntas aliás naquela outra palestra sobre Jade Ron Morton eu queria dizer o seguinte Roberto Corte Real era apaixonado por jazz e frequentava jazz clubs do Rio de Janeiro em Copacabana onde Imperial metido em tudo andou proferindo duas ou três palestras polemista desde sempre Imperial ocupava aquele espaço para defender as ideias mais extravagantes sobre a música nascida em Nova Orleans e um dos ouvintes daquela palestra foi exatamente Roberto Corte Real que se lembrou do gordo Imperial e guardou seu nome provavelmente pela semelhança com o seu a mesa de Corte Real era imensa e vivia a montada de discos e papéis ele revirava tudo a procura de exemplares de jazz para mostrar a Imperial eu recebi agora dos Estados Unidos um disco de jazz fantástico e revirava a mesa a procura do tal disco rapaz aquela sua teoria sobre jazz de Dave Brookman eu acho o seguinte e começava a discutir sobre o que Imperial tinha dito a Davis Brook dito de Dave Brookback na tal palestra o próprio Imperial não se lembrava da teoria nenhuma porque dizia qualquer coisa lá no clube para polemizar escute aqui esse álbum da orquestra de Cold Bass Corte Real botava o disco para rodar e deslumbrado ficava imitando com gestos solos de sax do trombone do trompete e até o de bateria com os dois braços subindo e descendo preste atenção agora nesse contrabaixo e ele fazia o gesto com caras e bocas como se estivesse tocando o instrumento ele imitava toda a orquestra era muito engraçado recorda o Carlos Imperial e assim se passou mais de uma hora e meia de papo enquanto isso Roberto Carlos esperava lá fora e o violão na mão na maior ansiedade houve um momento em que o Corte Real parou para atender um telefonema e Imperial aproveitou para ir ao banheiro e aí papai já falou com ele quis saber Roberto calma primeiro tem que fazer um charme quando o Imperial retornou à sala Corte Real pegou o telefone disse à secretária não quero mais ser incomodado e reiniciou a conversa discutindo sobre Telenews Monk Bebop Hard Bop Cool Jazz West Coast eram mais de sete horas da noite quando finalmente Roberto Corte Real perguntou a Carlos Imperial Amigo mas o que devo mesmo a honra da sua visita Imperial explicou que estava ali para conseguir uma oportunidade de gravação para um jovem cantor que tinha tudo para ser o novo Aço da Bossa Nova e mostrou aquele primeiro disco gravado por Roberto Carlos na Polidor O cantor foi finalmente chamado à sala e apresentado ao diretor artístico da Colúmbia que naquele momento mesmo ouviu o disco dele ao final Corte Real fez apenas um comentário que Roberto Carlos não precisava forçar tanto a semelhança com João Gilberto hoje não vai dar mais tempo de ouvi-lo mas venha na quinta-feira às 10 horas para fazer um teste comigo garantiu Roberto Corte Real quando desciam do prédio ele perguntou se Imperial estava de carro ou não pois poderia dar-lhe uma carona até Botafogo onde morava Imperial deixara seu automóvel no estacionamento num posto próximo da gravadora mas mentiu dizendo que estava a pé pois queria mais contato e conversa com o diretor artístico da Colúmbia distraído Roberto Carlos não percebeu aquele rápido diálogo e ao chegar lá fora foi andando em direção ao posto onde estava o carro do Imperial Roberto venha para cá chamou Imperial o cantor olhava sem entender porque o carro estava de um lado de um lado e Imperial se encaminhava para o outro nós vamos pegar uma carona aqui com Roberto Corte Real disse ele piscando os dois entraram no DQW VMAG do diretor da Colúmbia que seguiu até Botafogo discutindo sobre o telão News Monk Bebop e Hardbop com o Jazz West Coast no final da viagem Imperial e Roberto desceram e pegaram o ônibus de volta ao centro da cidade a ideia de Imperial era inicialmente tentar uma gravação apenas para Roberto Carlos e mais tarde para outros jovens artistas que ele tinha sob controle mas como ele teve uma recepção calorosa na sua visita à Colúmbia muito além do que podia esperar resolveu arriscar um pouco mais na véspera do teste ligou para a Corte Real e perguntou se podia levar também o quarteto vocal de muita vocal de muita bossa na linha de Os Cariocas que ele tinha descoberto Corte Real deu sinal verde e Imperial fez então um rápido ensaio com Wilson Simonal seu irmão Roberto Simonal Marcos Moran e Edson Bastos batizando Deus de Dream Boys até aquele momento trabalhando durante o dia como secretário de Imperial e à noite como Croner de Boates Wilson Simonal ainda batalhava a oportunidade de gravar o primeiro disco se a chance era essa com o quarteto vocal os Dream Boys não seria desperdiçado na quinta-feira às 10 horas da manhã lá estavam Carlos Imperial Roberto Carlos e os rapazes do Dream Boys no estúdio da Colômbia para o definitivo teste com Roberto Corte Real o mais tenso de todos era Roberto Carlos porque ele sabia que se falhasse não teria mais gravadora para procurar aquilo poderia significar um longo adiamento ou até quem sabe o fim de sua carreira de cantor o teste começou exatamente porque Roberto Carlos que se preparou como um número inicial o samba canção Menina Moça composição de Luiz Antônio que naquele momento era um grande sucesso na voz do Tito Mad Na época os técnicos de som titulares da Colômbia eram Sérgio Lara Campos e Humberto Contardi mas quem trabalhou no dia do teste de Roberto foi um técnico auxiliar Victor Manga que apertou o botão na mesa e o som anunciou o início da audição Atenção Roberto Carlos teste Música Menina Moça e Roberto soltou a voz em sua derradeira e definitiva viagem pelas gravadoras do país Você Menina Moça Em seguida ele cantou mais dois temas um de Carlos Imperial Ser Bem e o outro do repertório de João Gilberto Brigas Nunca Mais Sua velha companheira nas noites de Kroler na Boate Plaza Fiz um esforço enorme para não imitar João Gilberto lembra Roberto Carlos mas parece que o esforço não foi suficiente porque Corte Real comentou na técnica brincando Ele canta igualzinho João Gilberto até o sotaque baiano ele imita O nome João Gilberto era uma pedra no sapato de Roberto Corte Real porque esse não se perdoava por ter deixado o cantor escapar-lhe por entre as mãos um ano e meio atrás em maio de 58 pouco antes de ir para Odeon João Gilberto fizeram um teste na Colômbia cantando Chega de Saudade e o bimbom ao violão ou seja tudo aquilo do que viria a ser chamado de bossa nova já estava com João Gilberto quando o Corte Real o ouviu naquele mesmo estúdio onde agora estava Roberto Carlos o executivo da Colômbia aprovou o teste de João Gilberto e só um surdo não aprovaria mas caiu na besteira de pedir para o cantor modificar um trecho da letra de bimbom e de editar a composição com seu amigo Fernando César João Gilberto não quis saber de negócios com a Colômbia não gostei nem um pouco desse Corte Real teria dito ao deixar o prédio da gravadora perdido João Gilberto perdido João Gilberto para Odeon Corte Real estava ali agora com a sua primeira e mais fiel cópia Roberto Carlos talvez fosse melhor contratá-lo antes que outra gravadora o fizesse pode ter pensado Corte Real o diretor artístico parecia estar gostando mas essa impressão não era garantida de nada garantia de nada das outras vezes em outras gravadoras outros diretores artísticos também não demonstraram descontentamento na frente do artista quando o teste já parecia ter terminado Roberto Corte Real apertou o botão da técnica e disse para Roberto Carlos garoto canta agora a música que você mais gosta de cantar para Roberto Carlos tinha chegado a hora da verdade porque se ele cantasse mal a música que mais gostava de cantar ele cantaria bem o que e se Corte Real ainda tinha alguma dúvida se contratava ou não novo cantor essa dúvida seria desrespeita naquele momento Roberto Carlos se ajeitou no banquinho do estúdio empunhou com firmeza o violão e cantou brotinho sem juízo outra composição bossa nova de Carlos Imperial Corte Real ouvindo Roberto Carlos cantar mais uma vez brotinho sem juízo depois de fazer um ou outro comentário mais genérico com o maestro Corte Real determinou Lírio prepara dois arranjos para esse garoto que nós vamos gravar com ele na próxima semana naquele momento essa sua ordem definia que o cantor Roberto Carlos Braga era o novo contratado do grupo Columbia Broadcast System a CBS e eu ouvi aquilo sem poder ainda avisar ao Roberto lembro emocionado Carlos Imperial peraí gente deixa eu só responder aqui um zap salve mano desculpa demora tô em live mano é tá na câmera da Rosa tá lá no tá lá no espaço mano tá no SD lá se você for lá hoje é só abrir lá no no computador e descarregar lá mesmo se você for lá hoje tomar uma aguinha Roberto Carlos Roberto Corte Real identificou no jovem cantor o que talvez nenhum dos outros diretores da gravadora conseguia perceber embora ele não tivesse grande extensão vocal era afinado e sabia dividir muito bem e isso foi uma das coisas que definiram a aprovação de Roberto Carlos naquele teste a sua maneira de cantar a frase musical a sua forma de dividir a canção enfim o ouvido já gisco de Roberto Corte Real captou naquele garoto uma musicalidade que para outros não era evidente não mano não levei não quer que esses cartão de memória é um bagulho pequenininho para perder um bagulho desse aí é dois palitos é embaçado perder um bagulho que não é seu é embaçado do outro lado do aquário ansioso sem entender o que estava se passando Roberto Carlos olhava para Imperial como quem diz e aí estou agradando quando Corte Real e Lírio Panicali saíram por alguns instantes da técnica sem conseguir mais se conter Imperial abriu a porta do estúdio e gritou eufórico para Roberto Carlos vais gravar na semana que vem porra depois do teste eles foram comemorar no apartamento de Carlos Imperial não tanto pelos Dream Boys que não tiveram sua contratação efetivada para Corte Real o novo João Gilberto sim mas o novo Os Cariocas não porque o famoso quarteto era do cast da Colômbia e ele não quis criar uma concorrência na própria gravadora o fato é que Imperial e sua garotada estavam felizes mesmo e no final da noite daquele dia estenderam a comemoração até uma boate gay na Galeria Hits na Galeria Hits em Copacabana onde Wilson Simonal trabalhava de Croner no meio de suas apresentações Simonal pediu ao anonimato Simonal pediu ao animado público da casa uma salva de palmas para o mais novo contratado da gravadora Colômbia o cantor de Bossa Nova Roberto Carlos inaugurada no Brasil em 27 de março de 1953 a Colômbia era a caçula entre as grandes companhias de discos instalada no país no início não possuía estúdio próprio nem cast nacional seus grandes sucessos eram cartazes internacionais como Frank Sinatra Rui Conniff Doris Day Percy Fight Trius Lopachos o primeiro contratado no Brasil foi a dupla fronteira e Índio um curioso do instrumental de acordeon e cavaquinho depois vieram Ellen Lima Luiz Cláudio Zezé Gonzaga Rinaldo Calheiros entre outros menos conhecidos dentro da política da expressão e do elenco nacional no segundo momento entraram Silvio Caldas Calbi Peixoto Emília Borba Lana Bitecur Doris Monteiro Tito Maddi Sérgio Murilo e Carlos Alberto O Rei dos Boleros e sua versão feminina Núbia Lafayette Roberto Carlos fez parte de um terceiro grupo de contratados e justamente aquele com a qual a Colúmbia que em 1962 mudaria a razão social para disco CBS se tornaria a gravadora de maior vendagem do país no dia seguinte Roberto Carlos foi chamado a Colúmbia para assinar seu contrato o que lhe garantia oficialmente a gravação do disco foi com um passo trêmulo que me dirigi para o escritório de Oton Russo lembra o cantor na época com 34 anos o carioca Otto Russo além do compositor em parceria com o violista Nikim era o diretor do departamento de divulgação e revelação pública da gravadora Colúmbia e a pessoa responsável por recepcionar os novos artistas e entregar-lhe o contrato para assinar homem de rosto redondo de óculos e muito gentil Oton Russo orientava cada artista em início de carreira ou antes de conduzi-lo para as entrevistas em rádios e televisão ele foi um dos primeiros que me compreenderam e me incentivaram não hesitei um segundo quando o Oton me entregou o contrato para gravar afirma Roberto Carlos depois de muito pesquisar a Colúmbia decidiu construir suas novas instalações no prédio antigo do cinema olímpia na rua Visconde do Rio Branco no centro do Rio o estúdio foi erguido onde antes eram os galpões de cinema na época era tecnicamente o mais avançado do Brasil pois possuía três canais os demais estúdios eram monos ou no máximo com dois canais a inauguração foi em 1958 com gravação de um 78 RPM do maestro Renato de Oliveira Bahia e Canção da Volta eu considero que esse estúdio foi durante muitos anos o melhor som que a gente teve no Brasil afirma o técnico de som Humberto Cantardi e de fato astros internacionais quando vinham ao país escolhiam o estúdio da Columbre para gravar foi assim como Marlene De Trish Sasha Distel Billy Eckstein Sarita Monelli Sidney Frey Harry Mann Contor Jobim Armando Manzaneiro todos gravaram no estúdio da Columbre porque sabiam que eram os mais modernos e melhores estúdios do Brasil e foi esse estúdio ainda cheirando a tinta com pouco mais de um ano de vida que Roberto Carlos encontrou para gravar seus primeiros discos nos anos 60 A estreia do cantor no estúdio CBS foi em agosto de 1960 com 78 RPM com as faixas Canções do Amor Nenhum e Brotinho Sem Juízo ambas compostas por Carlos Imperial a primeira é um samba mais tradicional com direito até a uma discreta cuica mas novamente glosando o tema de Tom Jobim Canção do Amor Demais a segunda faixa o Brotinho Sem Juízo é uma típica bossa nova muito mais bem resolvida e interpretada do que as duas gravadas anteriormente na Polidor escaldado pelo fracasso do primeiro disco da Polidor Roberto Carlos resolveu arregaçar as mangas e trabalhar mais pela divulgação do seu próprio trabalho sem esperar apenas pela gravadora diariamente ele percorria as emissoras de rádio especialmente o programa do Chacrinha na Rádio Mauá eu pedia ao Otton Russo eu pedia ao Otton Russo que desse mais trabalho a Roberto na CBS para ver se assim ele sossegava e espaçava as visitas diárias para três vezes por semana afirma o apresentador paralelamente a sua atuação no rádio na época Chacrinha comandava seu programa na TV Tupi e lá também estava Roberto Carlos participando do quadro adivinha quem é o cantor mascarado? Roberto Carlos entrava de tarja preta no rosto sentava em um banquinho e cantava o violão brotinho sem juízo em seguida Chacrinha criava uma onda danada perguntando ao público quem era aquele cantor ninguém tinha dúvida da resposta era João Gilberto quando Roberto tirava a máscara o público fazia sem entender nada naquele momento Roberto Carlos era um cantor ainda desconhecido com máscara ou sem máscara assim como a primeira gravação na polidor esse disco também não alcançou pouca repercussão nas rádios e foi um grande fracasso de venda mas o empenho de Roberto Carlos na divulgação demonstrou a CBS que o cantor estava disposto a trabalhar e que podia render muito mais o passo seguinte seria gravar um disco explorando outras possibilidades além da bossa nova Roberto Corte Real entendia que com a sua experiência de Croner Roberto Carlos poderia muito bem gravar outros ritmos outros estilos de música popular foi quando o diretor artista da Columbia deu o sinal verde para Carlos Imperial produzir o primeiro LP de Roberto Carlos o repertório do disco mirava o estilo de quatro cantores de grande repercussão naquele momento João Gilberto bossa nova Anísio Silva bolero Sérgio Murilo rock balada tcha 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 e Miltinho samba não por acaso quatro cantores de vozes pequenas nasais como a de Roberto Carlos o cantor Miltinho por exemplo estava numa fase de grande sucesso popular interpretando sambas guinados com palhaçada como palhaçada mulher de trinta e devagar com a louça pois Roberto Carlos gravou o samba chorei que não faria feio em nenhuma gafieira na cola de Anísio Silva que emocionava multidões com temas ultra populares como alguém me disse e quero beijar te as mãos Roberto gravou o bolero não é por mim já a bossa nova de João Gilberto estava representada por Ser Bem cuja letra é cheia de referências ao Rio dos anos 50 como Copacabana Palace o boate Sachais o playboy Jorginho Guinle o colunista Jean Pochate e o socialite Baby Bocaiúva Cunha um dos que serviam de mecenas a turminha do amor do sorriso e da flor por fim o LP trazia a tal da música jovem estilo Sérgio Murilo nas faixas lindas e louco por você o restante do disco era basicamente de variações desses quatro estilos musicais para o diretor artístico Roberto Corte Real um daqueles alvos apontaria o futuro de Roberto Carlos ou seja dependendo da faixa que obtivesse maior aceitação ele seguiria na linha de João Gilberto ou daria uma guinada de 180 graus para ser o novo Anísio Silva ou ficaria na linha intermediária de Milton ou quem sabe avançaria as trilhas dos Brotos Legais de Sérgio Murilo nesse sentido o primeiro LP de Roberto Carlos foi uma espécie de laboratório hoje seria considerado um álbum eclético plural lounge de primeira ordem mas na época revelou mais a indecisão do estilo do jovem cantor os arranjos dos discos ficaram a cargo do maestro paulista Astor Silva que começou sua carreira como trombonista do dancing na década de 1940 ele entregou a orquestra da Bajara de Severino Araújo e mais tarde a orquestra do maestro carioca depois de montar seu próprio conjunto e orquestra Astor Vila acompanhou gravações de cantores como Moreira Silva Nora Ney Emelinha Borba e Alra Soares ele entrou na CBS em 1960 para ocupar o cargo do maestro e arranjador-chefe e foi exatamente nessa dupla função que ele trabalhou no primeiro álbum de Roberto Carlos as duas primeiras faixas gravadas foram o Tcha 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 Louco por Você versão de Carrie Full Carrie Full e do Bolero Não é por mim esta é uma composição de Carlos Imperial em parceria com Fernando César que traz tudo que o ritmo tem direito congas marcadas congas maracas bongos orquestra de cordas e piano mas mesmo ali a interpretação de Roberto Carlos revelava a nicho da influência de João Gilberto de Oblalá a não ser por um importante detalhe logo após a cravação de cada faixa Roberto Carlos ia ansioso para a mesa de som ver os resultados e depois de mais uma audição atenta ele ficou incomodado com o trecho da melodia do Bolero Não é por mim a frase todo amor que eu sinto agora especialmente a palavra final da frase agora soava estranha para Roberto Carlos e ele queria refazer a gravação mas Carlos Imperial disse que não porque estava tudo bem alguns músicos participados da gravação também disseram que não viam problema algum mas Roberto não se convencia e continuava incomodado achando que tinha desafinado aquela passagem da melodia enquanto ele ouvia mais uma vez a gravação eis que entra na sala da técnica o cantor Tito Mad na época um dos contratados da gravadora Colômbia ora ninguém melhor do que seu ídolo Tito Mad para tirar aquela dúvida atroz e humildemente Roberto pediu para Tito ouvir a faixa e dar o seu parecer já um pouco cansado com aquela insistência o técnico Roberto Contardi colocou a fita para rodar mais uma vez e depois de ouvi-la Tito Mad deu seu veredito com segurança Roberto você não desafinou você semitonou um pouquinho se botarem um pouco de eco aí ninguém vai perceber nada semitonaré quando um cantor emite uma nota um pouco fora da nota exata da melodia e em alguns casos dá mesmo para ajeitar isso com um pouco de eco processo feito na mixagem ainda que um pouco cabreiro Roberto aceitou a sugestão de Tito afinal a palavra era a palavra de uma autoridade Tito Mad autor de chove lá fora carinho e amor e tantas outras canções que interneciam o jovem Roberto Carlos e se Tito Mad estava dizendo que não havia desafinação o estúdio da Columbia não ia parar para refazer tudo de novo por puro capricho e perfeccionismo de um cantor estreante naquele momento não havia espaço nem tempo para isso e o técnico Roberto Contardi também não via problema nenhum na gravação e assim o disco foi liberado para a prensagem com recomendação de que se colocasse um pouco de eco na faixa não é por mim entretanto quando o disco saiu e Roberto Carlos foi ouvi-lo não teve mais nenhuma dúvida ele desafinava feio naquele trecho da melodia do bolero o cantor ouviu a gravação com outras pessoas e agora todos pareciam concordar ele desafinava mesmo Tito Mad errou Carlos Imperial errou todos erraram Roberto Carlos chorou caramba logo na primeira faixa no meu primeiro álbum uma desafinação e não teve eco desse jeito era uma triste ironia o cantor que surgiu com a promessa de ser o novo aço da bossa nova quem sabe o novo João Gilberto literalmente desafinava e cantando o bolero típico do repertório de Anísio Silva é principalmente por causa disso que esse primeiro histórico LP de Roberto Carlos permanece até hoje excluído do relançamento de sua discografia outra coisa que Roberto Carlos não gostou daquele disco foi a capa porque essa saiu sem a sua imagem o cantor chegou a posar para várias fotos mas Roberto Corte Real considerou que nenhuma ficou suficientemente boa para um disco eu não era fotogênico estava inibido e não fiquei bem reconhece o cantor que na época imaginou que fosse ser chamado para fazer uma nova sessão de fotos entretanto Corte Real decidiu lançar o disco sem a imagem de Roberto Carlos optando por uma capa temática que era muito comum na época em vez da imagem do cantor a capa reproduzia o tema da canção título modelo consagrado a partir da capa do álbum do musical dançando na chuva a capa do LP pensando em Ti de Nelson Gustavo por exemplo em vez da foto do cantor mostra uma mulher solitária fumando um cigarro e com o olhar perdido pensando em alguém da mesma forma a capa do disco chove lá fora de Tito Mad mostra uma linda jovem sob a chuva pois Roberto Corte Real decidiu seguir esse modelo para o LP louco por você a foto da capa mostra a troca de olhares de um rapaz e uma menina esta é uma margarida esta com uma margarida na mão fazendo aquele joguinho de bem me quer mal me quer loucura de amor para aqueles inocentes dos anos 60 mas nesse caso a gravadora nem se deu o trabalho de fazer a produção da capa do disco Roberto Corte Real simplesmente mandou surre rupiar a foto da capa do LP Game Grift at the organ de West Wing Bowen que o organista King Griffin gravou para Colúmbia nos Estados Unidos como se esse disco não foi lançado no Brasil a filial aproveitou a foto da capa apagando as palavras em inglês e colocando o nome de Roberto Carlos quando o cantor soube que essa seria a capa do seu disco ficou muito chateado e foi por várias vezes falar com o diretor artístico Roberto Corte Real eu implorei pedi conversei quase chorei me coloquei à disposição para uma nova série de fotos mas não teve jeito lembra Roberto Carlos Corte Real explicou que o fotolítico já estava pronto e até que fizesse uma outra capa iria atrasar muito o lançamento do disco Roberto Carlos ai apertei o botão aqui sem querer peraí Roberto Carlos teve que se contentar mesmo com aquela capa temática eu já sabia mas foi a maior tristeza quando eu peguei o LP já pronto e não tinha minha foto na capa mas não seria exatamente por causa da capa que o LP louco por você deixaria de fazer sucesso até porque aquela foi uma capa bonita para a época com uma bela foto de um belo e anônimo casal e além disso Corte Real e Carlos Imperial usaram de alguns outros truques para a produção do disco no texto de contracapa por exemplo Roberto Corte Real afirma que o Roberto Carlos é um jovem cantor nascido aqui mesmo no Rio de Janeiro segundo o Imperial esse foi um erro proposital um cantor jovem carioca como Sérgio Murilo venderia mais do que um cantor interiorano de uma cidade com um nome esquisito Cachoeiro de Tapemirim que na época quase ninguém conhecia outro truque foi afinar afirmar que uma das faixas do disco o Tcha 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 Linda seria uma versão de Carlos Imperial para uma composição do americano Bill Cesar na verdade esse é o autor este é um autor inventado pelo próprio Imperial para acreditar que no caso da música jovem sendo versão teria mais chance de sucesso afinal os grandes sucessos do rock até então como Estúpido Cupido Diana e o Broto Legal eram basicamente versões de autores americanos na época não se levava a sério um rock feito por brasileiros e esse mesmo Bill Cesar aparece no primeiro disco de Elise Regina que Carlos Imperial produziu na Continental em 1961 seria de autoria do americano a faixa Amor Amor versão de Imperial para Love Love como se vê anos antes de Chico Buarque criar o fictício Julinho da Adelaide por razões muito diferentes Carlos Imperial já inventava compositores fantasmas com tudo isso a capa surrupiada de disco americano o cantor interiorano vendia como carioca compositor americano americano fictício o primeiro álbum de Roberto Carlos para Columbia foi lançado em setembro de 1961 na expectativa de que poderia realmente abrir um novo caminho para o jovem artista o pessoal da gravadora estava muito otimista e eu ainda mais ninguém tinha dúvida quanto ao êxito ao êxito do LP afirma Roberto Carlos deixa eu ver a capa aqui gente como é que era o disco mesmo vamos ver a capa aqui peraí louco por você deixa eu ver aqui louco por você Roberto Carlos louco por você LP aqui a capa deixa eu mostrar para vocês espera aí F a capa aqui F capa não tem a parte de trás aqui a parte de trás olha lá povo Vicente compositor fake God a divulgação dos artistas da Columbia era comandada por Oton Russo que com o tempo se tornaria o mais influente e famoso chefe de divulgação do Brasil na época ele produziu e apresentava programas exclusivamente com o elenco da gravadora que comprava horário nas emissoras um dos programas era escala musical Columbia reproduzido diariamente em várias rádios do Rio e de São Paulo havia também um programa semanal de televisão Columbia no mundo da música na TV continental e em todos eles Roberto Carlos tinha sua divulgação garantida mas ele precisava de mais contando com ajuda de namoradas amigas e amigos de amigas o cantor montou um esquema de divulgação paralelo que não dava tréguas aos disques jockeys tinha pelo menos 20 garotas que passavam o dia inteiro ligando para as rádios pedindo as músicas as minhas músicas confessas ao cantor confesso o cantor um dos programas visados era o Peça Bis pelo Telefone produzido por Jair de Itamaturgo na rádio Mairinque Mairinque Veiga quando o locutor anunciava louco por você as meninas entravam em ação ligando para o rádio pedindo para tocar a música de novo o próprio Roberto Carlos fazia o mesmo ligando geralmente de um telefone público na farmácia pederneira em frente a sua rua em Linde Vasconcelos era uma façanha ligar rápido disfarçar a voz inventar o nome pedir música desligar ligar de novo com outra voz e outro nome outro esforço importante foi o próprio Carlos Imperial que apresentava o seu próprio programa Os Brotos Comandam diariamente na Rádio Guanabara das 5h às 6h da tarde seu programa tinha pouca audiência mas ele fazia uma grande anda alô Brotos eu sou o Carlos Imperial estou aqui na Rádio Guanabara no Rio de Janeiro Avenida Darcio de Matos 23252 andar para apresentar o seu o meu o nosso programa porque eu você nós gostamos de música jovem nós gostamos de Roberto Carlos e botava para rodar o disco Louco Por Você por conta de todo esse trabalho de divulgação em outubro de 61 a faixa Louco Por Você acabou despontando nas paradas mas como não era um sucesso espontâneo o LP vendeu apenas 512 cópias o público ouvia no rádio mas não tinha interesse em comprar o disco em consequência Roberto Carlos não recebia proposta de shows nem mesmo em churrascarias uma das poucas oportunidades era acompanhar a caravana do locutor Luiz de Carvalho na Rádio Globo que saia com um grupo de artistas iniciantes percorrendo subúrbios e cidades do interior do Rio de Janeiro ainda assim isso não era garantia de público como ocorreu num clube do bairro do Cordovil no final de 1961 foi um show mal organizado à noite no meio da semana e sem nenhuma grande atração resultado quando Roberto Carlos subiu ao palco havia apenas 3 pessoas na plateia uma delas era Van Der Lea uma garota de 16 anos que foi ao espetáculo porque morava perto do clube e queria conhecer Luiz de Carvalho acabou conhecendo também Roberto Carlos que naquela noite cantou Mr. Sandman faixa do seu primeiro LP quando ele entrou no palco não parecia estar se importando se havia muito público ou ninguém cantava com introspecção como se fosse para a amada dele que estivesse ali Roberto me cativou com a interpretação dele em Mr. Sandman gostei dele diz Van Der Lea como o salão estava vazio o cantor não teve dificuldades em avistar Van Der Lea que ficou bem próxima do palco depois do show ele a chamou para conversar enquanto fazia um lanche no barzinho do clube nesse papo Roberto Carlos ficou sabendo que Van Der Lea também gostava de cantar sonhava em gravar um disco e seguir carreira artística o pessoal da caravana já estava no ônibus chamando Roberto Carlos para ir embora e ele ali comendo uma coxinha de galinha na maior prosa com Van Der Lea alguém chamou o cantor mais uma vez insistindo que o ônibus já estava de partida Roberto Carlos atendeu mas antes de embarcar ele puxou o Van Der Lea e sapecou-lhe um beijo na boca para espanto de adolescentes foi realmente um beijo roubado de surpresa eu não estava esperando ousado este Roberto Carlos não? ainda mais sabendo que no momento do beijo ele estava devorando uma coxinha de galinha prefiro dizer que era um sanduíche porque fica melhor do que coxinha de frango o beijo teve um sabor salgadinho gorduroso recorda a cantora no ano seguinte Roberto Carlos e Van Der Lea voltaram a se encontrar quando ela foi contratada para também gravar um disco na Colômbia a partir daí estreitaram a amizade e até engataram um romance que durou muito tempo que durou muito tempo que durante muito tempo tentaram negar caraca velho disco gravado namoradas mais dinheiro não disco gravado namoradas mas dinheiro mesmo não entrava no bolso de Roberto Carlos foi quando seu pai conseguiu um prometido emprego público no qual o filho poderia finalmente colocar em prática o que aprenderia no curso de datilografia do Colégio Ultra numa época em que o sistema de concurso público ainda não estava garantido pela constituição do país esse tipo de emprego era obtido através de indicações e assim Roberto Carlos conseguiu dele indo trabalhar na delegacia de seguros do Ministério da Fazenda no centro do Rio a sua função ali era datilografar ofícios cartas e capas de processo que coisa maçante recorda o cantor ver paredes o dia inteiro paredes papéis letras e máquinas de escrever para Roberto Carlos isso parecia significar o adeus ao sonho de se tornar um artista de sucesso afinal até aquele momento ele já tinha sido cantor de rádio cachoeira participado de conjunto vocal de Sputnik cantado na boate plaza gravado o disco na polidor na colúmbia depois de toda essa trajetória de luta ali estava ele carimbando papéis num trabalho burocrático alienante dinheiro carrões mulheres viagens tudo parecia agora mais distante para Roberto Carlos e como se não bastasse o cantor ainda corria sério risco de ser dispensado da gravadora colúmbia o seu único elo mais consistente com a carreira artística a colúmbia tinha um cast internacional de primeira linha Frank Sinata Doris Day Johnny Mathias Sarita Montilde e investia cada vez mais num elenco nacional Silvio Caldas Maísa Titumad mas as suas vendas no Brasil não correspondiam às expectativas a gravadora dependia basicamente dos discos de High Conniff o único que alcançava vendagens expressivas e garantia o pagamento das contas no final do mês em maio de 1961 por exemplo os três LPs mais vendidos na colúmbia eram pela ordem It's Music Ray Conniff It's Concert Ray Conniff e It's Holiday Ray Conniff é por isso que na época o músico americano era chamado por todos na gravadora de Sun Ray Conniff a matriz sabia da força da música brasileira e entendia que era preciso explorar melhor o potencial para aumentar as vendagens na gravadora pressionado no início de 1962 o diretor artístico Alberto Cortiel deixou a Colúmbia empresa na qual trabalhara desde a sua inauguração no Brasil nove anos antes havia rumores de cortes no elenco de limpeza geral na gravadora e se o novo diretor artístico assim como aqueles de outras gravadoras não enxergasse muito talento Roberto Carlos a sombra da demissão rondava o jovem cantor mais do que nunca ele se lembrava da sua demissão na Boate Plaza depois que o gerente Amaral saiu e de sua demissão na Polidor depois que seu primeiro disco não vendeu pois naquele momento na Colúmbia Roberto Carlos vivia um misto de duas situações corte real que o contrator saiu seu primeiro LP na gravadora não vendeu dois bons motivos para o cantor ainda sem prestígio e popularidade ser cortado do casting de uma gravadora se isso acontecesse Roberto Carlos não teria outra oportunidade a qual ir bater não teria outra porta a qual ir bater a permanência do cantor no elenco da Colúmbia significava tudo ou nada para a carreira dele mas essa decisão estava agora nas mãos de um único homem Evandro Ribeiro o novo diretor artístico da filial brasileira da Colúmbia Broadcast System o primeiro LP de Roberto Carlos não vendeu muitas cópias mas nós sentimos que aquilo poderia ter futuro Evandro Ribeiro é isso aí galera fim do capítulo número 3 chegamos na página 100 amanhã a gente vai voltar aí para continuar lendo beleza quem colou aí pelo capítulo 3 estamos juntos muito obrigado vou encerrar a transmissão agora galera e amanhã cedo entre 8h30 e 9h30 a gente está aí de novo lendo o capítulo número 4 daqui para frente tudo vai ser diferente ao capítulo 4 tamo junto obrigado por quem colou e é nós beijos